Eu sou o Matheus Ribeiro, novo jogador do Clube Puebla. Eu decidi vir para o Clube Puebla porque confiei muito no projeto que me passaram e eu espero através disso cumprir todos os objetivos da equipe. O grupo me recebeu muito bem, isso faz com que a gente tenha mais tranquilidade para trabalhar. As pessoas foram muito amigas, muito bem receptivas e eu me sinto muito bem e muito feliz em fazer parte desse grupo. A impressão que tem da comissão técnica é a melhor possível e o que nos passa é o melhor que eles sabem sobre o futebol. Aqui no Clube Puebla eu espero atingir todos os meus objetivos perante a mim e aos companheiros e fazer bons jogos e que a equipe consiga atingir os objetivos do campeonato. Eu sou o Matheus Ribeiro e eu criei La Franja.